Você viu isso aqui agora? É um relé, parece um relé normal, só que ele é por dentro, não é um relé normal, por dentro ele tem uma interface para colocar um chip GSM, uma antena GPS e um circuito. O relé normal seria algo assim, esse aqui é um relé normal desmontado, sem a capa, que é como um relé de Gol aqui, da Volkswagen, nesse esquema aqui, pin 85 e 86 quando energizados, positivo e negativo, faz o efeito eletroíma na bobina e chama o circuito para fechar para poder passar a energia daqui para cá, comunicar esses dois polos. Então o que seria aqui, por exemplo, eu coloquei um soquete aqui, é o que eu liguei aqui, eu liguei o polo 30 e está desligado, seria a linha 30, vai dar na mesma. Aqui eu liguei o 30 e o 85 no positivo, está aqui os dois aqui, mesmo fio, fechado aqui, vai lá até o boão positivo do meu starter aqui. No negativo aqui, 86, que seria quem que vai armar o relé, fazer o efeito bobina, ele está aqui no positivo, no negativo, e aqui no negativo tem uma ponta também, que vai na minha chave de teste, que vai sair aqui, tem que sair 12 volts aqui, a princípio, não tem, não tem porque, ele só vai passar a corrente, quando tiver ligado o starter ali, e quando for energizado, ele faz esse efeito aqui, ele faz esse efeito imã aqui, a bobina aqui, esse efeito imã. Então deixa eu filmar vocês, para vocês entenderem aqui, eu vou ligar o starter aqui, ele vai fazer o efeito imã agora. Está vendo? Quando eu giro aqui o starter, ele faz o efeito imã, e o que acontece? Na hora que ele faz o efeito imã, a ponta aqui é energizada. Está vendo? Está passando, ou seja, está entrando positivo aqui, aqui e aqui. E negativo nesse aqui. Negativo aqui, e positivo em todos esses, porque esse aqui, com esse aqui, fecha a bobina, e passa a corrente que está vindo aqui para cá. Faz esse efeito ponte aí, fazendo o relé funcionar. Esse é o relé. Esse relé que eu comprei aqui, ele vai fazer coisa parecida. O que ele vai fazer? Ele vai ter aqui, positivo e negativo, que eu tenho aqui o soquete dele que veio, está aqui já, o positivo com fusível e tudo. Positivo e negativo, seriam os pinos 85 e 86. E aí eu vou entrar na linha 30, e a saída vai sair no meio aqui, na verdade, ele vai entrar 30 por aqui e sair no meio. E aí eu posso colocar, por exemplo, ele para cortar a bomba de combustível, para cortar a central da injeção, para cortar a bobina, para cortar o que eu quiser. Eu posso usá-lo. Mas não só isso. Ele também serve para localizar, né, rastreador. Ele também serve para eu, para me dizer, ele tem um sensor de movimento, que se ele balançar o carro, por exemplo, se alguém bater, eu tentar abrir, ele vai me reportar um SMS, com sensor de movimento. Eu vou cadastrar o número de telefone para ele, ele vai me reportar por SMS. Sensor de movimento, se baterem, se cortarem a bateria dele e tirar a alimentação, cortar, por exemplo, arrancar a bateria, ele vai me reportar também. Se eu fazer uma cerca geográfica, quer dizer, eu delimitar um perímetro onde o carro vai andar, vai andar, por exemplo, um carro de frota. E se esse perímetro for violado, ele vai me dizer também. Se eu colocar, ele vai me dar um histórico de velocidade do carro, que o carro atingiu, pode ser, para a empresa também é útil. E acho que são essas as opções que ele dá ali, são essas. Agora, só o que aconteceu, eu comprei esse aqui, pelo Ali, e ele veio com o manualzinho, esse manualzinho aqui, e esse manualzinho é difícil de configurar. Então, eu vou colocar aqui, as linhas de comando que eu usei para configurar ele, que deu certo comigo aqui, tá? Ele tem aqui umas linhas de comando até, só que muitas delas não se aplicam, tá? Na verdade, não é que não se aplica, é porque tem mais coisas que tem que ser feita além disso aqui. Inserir o chip aqui, 3G, tá? Com a parte chanfrada para dentro, ele tem um desenho aqui bem pertinho, você vai ver como é que a posição aqui tem que ser colocada. Colocou o chip aqui, aí põe a tampa dele. Evita de encostar o dedo no circuito, por causa da eletricidade estática, tá? Para não queimar algum componente e danificar. Isso é importante. Na embalagem dele aqui, ó, eles colocam um código de barra com o ID dele. Se você não souber o ID, pelo aquele comando que eu mandei para ele responder, que também tem colado aqui, tem o ID dele, tá? Agora você vai fazer o quê? Eu vou encaixar ele aqui, eu vou fazer um teste aqui. Que teste que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui, ó, o meu positivo no positivo do starter. A minha caneta de polaridade também. O meu negativo da caneta de polaridade no negativo. O negativo dele aqui. Assim, ó. O negativo dele e o sinal. O que vai acontecer aqui? Quando eu ligar o meu starter, ele vai ligar o aparelho, certo? E eu quero que ele passe esse pulso negativo para a minha lâmpada, porque essa lâmpada ainda é acesa. Podia ser, por exemplo, o negativo da minha bomba de combustível. Então, deixa eu simular isso aqui, ó. Deixa eu botar o relê aqui no lugar. Ó, então está aqui, ó. Passando pelo relê, o negativo está pegando e o positivo. Quem está deixando passar o negativo é o próprio relê. Está aqui ligado, ó. O ligado. A caneta ligada no polo aqui. Agora eu vou mandar um comando para desbloquear a combustível. 6666. Mandei o comando aqui, SMS, ó. Mandei. Enviei de novo que ele deu falha. Ó, ligou, está vendo? E aí ele manda para mim aqui, ó. Resume. Ó, eu... Ok. Se eu quiser cortar a bomba, eu vou mandar o 555. 555. Enviei. Está aqui, ó. Ó, cortou a bomba, está vendo? A luz vermelha vai apagar na hora. E aqui é o cut-oil ok. Se... Depois de colocado o chip ligado aí, no carro, a primeira coisa que tem que fazer é configurar o aparelho que vai controlar aí. O comando vai ser esse aí, admin126456, que é a senha padrão. O 555 é o DDD do... DDI do país, Brasil. No caso aqui, 455 é porque eu estou no Paraná. E o meu telefone celular, que eu censurei aí. Você vai dar esse comando, ele vai retornar para você, para o aparelho que mandou o SMS, admin ok. Depois disso, vai ter que configurar o APN, que é a rede que ele vai conversar aí. No meu caso aqui, eu coloquei APN126456, que é a senha padrão, espaço, zap.vivo.br. Porque o meu operador é vivo, do meu chip ok. Ele vai me retornar APN ok. Depois eu vou adicionar APN user, 126456, que é o usuário, que é a Vivo usa. Ele vai me retornar APN user ok. E por fim, APN PSWD, é a mesma coisa de password, tá? Mas é PSWD o comando. APN PSWD, tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha padrão, espaço, a senha, que é Vivo. Se for da Claro, a Claro tem APN. Se for da Oi, a Oi tem APN dela. Se for da TIN, a TIN tem APN. A operadora que for tem APN deles. Então, eu vou deixar no corpo do vídeo aí, na verdade, na descrição. Essas APNs que eu citei aí, pra você colocar, caso a sua operadora não seja da Vivo. Depois que eu configurei aí a APN PSWD ok, tá lá? Eu vou dar esse comando GPRS 126456, pra ele ativar o serviço GPRS, que é o serviço de rede de dados, tá? Então, depois disso aí, agora eu dei esse comando status 126456, pra eu saber o status dele lá. Ele me dá o status da bateria, do GPRS, do GCM, o GPS da alimentação, se tá cortando combustível ou não, tá? Ele me dá esse status aí. Tem um comando semelhante ao status, só que mais completo, que é esse cheque 126456, que é a senha padrão. Ele vai me dar aí o modelo do aparelho, me dá a data, a hora, o ID, que é a identificação, que eu censurei ali, que é o meu. Me dá o IP, seguido da porta, que tá ali 7700, seguido do APN que tá usando, do usuário e senha do APN que tá usando, e o site que ele tá acessando ali, o gpsj.com, e essas informações que eu, na verdade, não captei o que seja. Mas ele me dá a informação mais completa aí, tá? Isso aí é pra você, por exemplo, descobrir o seu ID aí, seu IP, pra uma futura configuração. Se você queira saber o e-mail do aparelho, que é a identificação única do aparelho celular aí, que, na verdade, esse relé é como celular. Aí você manda esse comando aí, ó, e-mail 123456, ele vai retornar ali, e-mail, e o número do e-mail que eu censurei também do meu aqui. Ele vai retornar o seu. Esse é um dos comandos pra você pegar o rastreamento de GPS dele, que é o G123456, e esse sinal de jogo da velha, lasanha ou cerquilha. Cerquilha. Ele vai retornar aí o endereço do Google Maps, com a data e a hora, e a velocidade que tá, o status da bateria, e como é que tá funcionando aí. Além do ID também, ele mostra o ID ali, que eu censurei. Esse comando pode ser, pode ser esse aí, você pode usar o comando WHERE também, que é WHERE, que é onde em inglês, né? Ele vai retornar o mesmo parâmetro, é mais fácil digitar WHERE do que a senha, mas vai igual, tá? Esse comando 111 é pra armar o modo alarme dele, tá? Pra ele ficar monitorando tudo. O comando pra desarmar é 000. Ele vai sempre reportar alguma coisa na tela aí, você viu que ele reportou GSM, tá, tá, arme em 0 segundos. E pra desarmar ele vai reportar também. Esse comando 555 já é pra questão do corte de combustível, tá? Na verdade, 555 é pra armar. Aqui nós temos aqui, ó, o comando 666 é pra armar, quer dizer, voltar o fornecimento de combustível. E o 555 é pra cortar o fornecimento de combustível. No caso, se tiver ligado o relé pra cortar o combustível, pode cortar o que você quiser no carreiro, ele tem a opção de cortar. Esse comando RST é pra reiniciar o... o aparelho aí, tá? Seria a abreviação de RESET. Só reinicia normal, não apaga nada, ele só vai reiniciar, como se fosse um reboot do aparelho. Aqui no topo da tela, esse comando aí, ó, esse report aí, antes do 555, quer dizer que a cerca, ou a geocerca que eu fiz, foi violada. Aí ele dá esse retorno aí. Eu fiz uma cerca, é... teste, né, pra saber um... dele me tem um perímetro. E quando ele viola, ele responde essa primeira mensagem, é acima do 555 aí. É assim que ele reporta. Esses dois exemplos aqui, ó, o primeiro aí é o Power Cut Alar. Quer dizer que foi interrompida a alimentação do alarme. Se cortou a bateria, se cortar a fiação do alarme, no caso do relé aí, ele vai reportar essa mensagem via SMS pro número cadastrado lá, na primeira tela que a gente cadastrou. Ele vai conseguir... você vai perguntar assim, mas como é que ele vai conseguir reportar se cortou a bateria? O relé, ele tem uma bateria interna que dura até 30 minutos, se eu não me engano. Então ele consegue mandar mensagem mesmo se for cortado o fio, tá? Esse de baixo aí, choque-alarme, é... é através do acelerômetro dele, tá? Se eu ver, se balançar o carro, se bater no carro, alguém bater no carro, se mexer no relé, ele dá essa mensagem de choque-alarme aí, que seria pra monitorar a integridade do carro, tá? Esse exemplo aqui, ó, é daquela coordenada que ele manda do Google Maps. Quando você clica, ele vai abrir essa tela aqui, que seria onde que tá a localização aí, o alfinete aí, onde tá marcado a localização do GPS. Então, aquele link que ele dá vai cair exatamente nisso aí. Aqui, ó, é pelo site, tá? Essa página que você pode abrir no seu navegador aí, o gpscj.net. Aí você vai clicar nesse ID NO aí. Vou colocar o seu ID, que é o que tem na etiqueta no relé, o que recebeu por SMS aí. A senha padrão 126456, você pode alterar a senha pelo aplicativo aí. Lembrando que essa senha aí é online, tá? No servidor deles. E a senha do gps por SMS é local. Então, são duas senhas diferentes. Você pode alterar as duas pra mesmo, né? Pra não deixar a senha padrão 126456. Você pode escanear esse QR Code no pé da página aí, pra poder baixar o aplicativo. Ou o QR Code também do manual. Ou então você pode ir pela Google Store. Google Play, Google Store. É, enfim. E digita aí, Yumprack, que é esse nome que tá aí. E vai aparecer o aplicativo na tela aí. Esse pelo site aqui vai aparecer essa imagem do Google Maps aí. Tipo Google Maps, né? E tem as opções igual no aplicativo também, tá? Vai ser mais ou menos isso aqui. Vai ter isso aqui e tal. Eu censurei aqui a minha ID aqui. Mas vai aparecer igual no Tui. Essa tela é do aplicativo, tá? O aplicativo que tem na Play Store. Pelo QR Code que eles têm no site e no manual. Ele já te direciona direto pro APK, tá? Que é um aplicativo de Android, mas não assinado. E você pode ir pela Play Store também e instalar o aplicativo das duas formas. É um aplicativo simples, mas cumpre o que se propõe. Essa é a tela inicial do aplicativo. Depois de instalar, ele vai pedir o seu ID. Aí você vai colocar o ID que tem na etiqueta que é pregada por fora do relê. Ele tem uma etiqueta por fora e uma por dentro. A por dentro é um e-mail dele. Que, na verdade, não bate com o e-mail que eu peguei pelo SMS, mas tudo bem. E a de fora é o ID que ele vem informar nas mensagens ali. Na mensagem check, por exemplo, lá. Que é a ID que você vai colocar aí pra depois que fez o logon aí com a senha. Essa é a tela inicial que ele mostra. A localização do GPS. Dessa forma que ele mostra. Você tem alguns botões aí no centro da tela. More, Geofence, Settings ali em cima, Mensagens. E eu vou navegar aqui pra mostrar o que cada botão desses faz aparentemente. Essa aqui é a opção Geofence, ou Geocerca, né? Que eu delimito o perímetro que eu quero que o GPS funcione. Se ele romper esse perímetro, ele vai mandar aquela mensagem que ele mandou por SMS que eu mostrei atrás ali. Então, é aqui. Tem esse campo. E daí tem esses outros campos aqui pra eu delimitar. E eu posso adicionar várias Geocercas aqui, ó. Como eu tô mostrando. E apagá-las também, tá? Aqui eu tenho esse campo Send Command. Vou enviar comando, reportar. Esse device em info é só informação do aparelho mesmo. Você pode incluir alguma coisa aí, personalizar. Tem como colocar a placa do carro, se quiser. E esse produto desse Christian não tem nada, na verdade, aqui. Eu vou navegar pra essa tela pra você ver aqui, ó. Esse Send Command, são os comandos, né? Que você vai mandar pro aparelho. Então, eu tenho aí, ó. Cortar o combustível, restaurar o combustível. Armar o alarme, desarmar o alarme. Colocar o número Master, que é o celular que vai controlar. Apload Frequência é o tempo que ele fica atualizando a tela do GPS ali. Porque ele, como ele tá conectado no, no, em ser em tempo real com o GPS, ele fica mandando, atualizando a tela do GPS, mandando a localização. Então, quanto maior o tempo de, menor o tempo de frequência aqui, mais atualização e mais dados ele é construído no seu chip, tá? Aqui eu tenho o Set Time Zone, que é pra dizer a zona que o, que o, que o, é, o fuso horário que o, que o, o aparelho tá, tá? Geralmente o Brasil, a grande parte é menos três, que é o fuso horário de Brasília, salvo pequenas exceções. Ali, Vibration Sensivity é a sensibilidade do, do, do acelerômetro. Pode ir de um a nove, nos três, nos três eixos, tá? X, Y e Z, que é pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, um, pro lado, pro outro. Seria os três eixos de, de, de acelerômetro. Reboot é iniciar, reiniciar, né? Que é o comando Reset. E esse Reboot Factor Settings, seria o comando por SMS, seria o Format, que é pra formatar, voltar o modo, trazer R a senha e bloqueio, você manda esse comando Format, que seria pra formatar e voltar o modo de fábrica, tá? É o mesmo comando aqui, que é o mesmo comando, tem pra SMS. Aqui ele guarda um registro de, de reporte aí, de estacionamento e milhagem, eu não, não usei, até porque, como tava sendo testado, ele não conseguiu fazer log, eu acho que, da data, eu não sei. Na verdade, esse aqui eu não, não, não dominei muito bem esse comando, não. Aqui, como eu disse, o Product Description lá na frente, no menu, não tem nada, fica vazio assim. Teria uma descrição aí qualquer, mas, pelo jeito, eles não colocaram. Aqui eu tenho algumas configurações, que é esse Remind Settings, tem esse Change Password, tem o Change Skin e Instructions. Eu vou entrar em cada um aqui, pra vocês verem. O Remind Settings é o que? Eu habilito e coloco Sound e Vibrate, que quer dizer, quando ele for me dar o lembrete pelo aplicativo, ele tá habilitado, quer dizer, vai me mostrar, vai me chamar a minha atenção e ir por som e vibrando, tá? Aqui a tela Change Password, você vai colocar o Password do antigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o seu novo e confirmar. Lembrando que, se você mudar a senha no aplicativo aqui, a senha do SMS não é mudada, tá? Incrivelmente, eu achei meio burro isso, né? Mas ele tem duas senhas. Ele tem essa senha do aplicativo, que é lá no servidor deles lá, que você acessa esse domínio que eu falei, ponto com aí. E a senha do SMS é interna do aparelho, então, é outra senha. E se você mudar aqui, ela não vai mudar a outra lá, eu testei e não dá certo. Então, você tem que mudar nos dois lugares, se quiser mudar. É, eu recomendo mudar, porque todos esses aplicativos de GPS é sempre 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você não vai querer ninguém mexer no seu aparelho, né? Aqui eu tenho aquela opção Change Skin, que é pra mudar o skin, mudar a pele e a tela ali, é. Tem essas cinco opções aí, que eu não vi muita graça nenhuma delas, mas tudo bem. E por fim, o menu Instructions aí, que é pra ensinar a mexer, né? Mas é até estranho, porque se você já tá aí, você já consegue mexer. Então, como é que você tem uma instrução depois, você já tá dentro do negócio, é meio esquisito, é meio paradoxal, mas sei lá, tá aí. Aqui ele guarda um registro dos comandos enviados, tá? Tudo que aconteceu aí. Tá aí. Esse aqui é parecido com o anterior, só que é somente as mensagens que ele enviou. Relacionado às mensagens enviadas, tá? Tá aí. Esse aí tem essa opção Panorama, que provavelmente seria com o Google Street View, tá? Mas ele não tá funcionando. Então, tá aí, fica essa tela desse jeito aí, ó. Fica branca no meio aí, como se fosse aparecer algo, mas não aparece. Aqui eu tenho um History, um histórico dos lugares que ele andou, da velocidade atingida, tudo. E aí eu tenho como entrar nessa tecla do History pra personalizar aqui, pra dizer se eu quero ponto, se eu quero reto, se eu quero tudo. Eu tenho como entrar aqui, quer ver, ó. Olha a prestenção aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Aí, ó. Aqui eu posso habilitar tudo aqui, ó. É, sinceramente, eu não sei o que significa, tá? Wi-Fi, LBS, seguir, desenhar linha, desenhar pontos, beleza. Mas os três de cima aí, eu não sei o que significa aí. Tá tudo armado aí. Eu confirmei e ficou bem assim, o mapa ficou meio diferente. O que que mudou aí, ó. Mas, o que que é mesmo, não sei, não sei. GPR, GPS, tá, 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 tá. Minha direção, daqui eu tô aqui certinho, quase certinho, né. Mas tá, tá pela ordem, tá até certo. Daí eu tenho aqui as, é, reminder settings, gente password, change skin, logout, tem aqui more. Ó, se eu mandar o comando, por exemplo, aqui, ó. Eu mandei ele ligar, eu vou cortar o combustível, vou apagar a luz, aqui, ó. Ó, apagou. Vou restaurar. Deu certo. Armar, aqui eu consigo armar. Desarmar. É, colocar o número, o number master, que é o, que é o que já tá. Upload frequência, que é aquele mesmo comando. Por fim, pra vocês não ficarem sem, sem, a informação de GPRS aí, ó. Eu tenho primeiro aí o GPRS da Oi, o da TIM, da Claro e da Nextel, tá. É o, a configuração da APN, que eu fiz da Vivo no começo lá. Se o teu chip for da Oi, tu vai usar os dados da Oi. Se o teu chip for da TIM, vai usar os dados da TIM. Se o chip for da Claro, vai usar os dados da Claro. Se o chip for da Nextel, vai usar os dados da Nextel. Se o chip for da Vivo, vai usar igual eu usei lá. E pra finalizar, vocês podem estar se perguntando, mas tem como mudar essa senha padrão desse negócio pra ninguém acessar? Tem como sim. O comando é esse aí, ó. Password, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que é a senha padrão. E aí a senha nova, eu coloquei aqui, só por questão de exemplo, seis zeros, tá. São seis dígitos. Você vai colocar o que você quiser aí. E ele vai retornar pra você o comando Password OK. Quer dizer que ele alterou. Eu vou botar um videozinho depois aí, só pra você não fazendo. Pra você ver como é que vai funcionar. É isso aí, eu espero que vocês tenham conseguido o êxito aí nesse aparelho. Você coloca esse comando aqui, ó. Password, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e a nova senha. No caso aqui eu coloquei zero, 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 só pra testar. Ele vai responder aí, ó. Password OK, quer dizer que alterou o password.